Música Essa fazenda era uma fazenda de gado e a gente conseguiu transformá-la nesse pomar de oliveiras. A gente começou a estudar a perspectiva de tentar transformar essa árvore em alguma coisa um pouco mais produtiva, né? Pesquisou a uva inicialmente, que era um grande desejo, mas foi de fato quando nós experimentamos um azeite feito aqui na mantequeira e aí optamos e decidimos que faríamos essa nova empreitada de ser olivicultor. Música O grande desafio era que era uma cultura muito nova ainda para todos nós. A gente plantou as primeiras oliveiras em 2014. Não tinha dez anos de conhecimento do Brasil sobre a olivicultura quando nós começamos aqui. Foi realmente um desafio, porque a nossa equipe, que é uma equipe ótima, que trabalha aqui conosco, também era uma equipe que sabia lidar com gado. Então, eles fizeram um curso, foram aprender sobre o cultivo da oliveira, foram aprender sobre a poda, que não é uma coisa simples, né? A colheita, pelo fato de ser uma região montanhosa, ela é muito mais difícil, né? Então, tem que ter muito cuidado em termos de pegar esse fruto, colher esse fruto com cuidado para que não se amasse ele, para que não tenha marcas e oxidações nessa fruta, para depois, lá no lagar, se buscar uma transformação desse produto com alta qualidade. Logo depois que essa azeitona chega do campo, a gente precisa ter muitos cuidados, muitos cuidados, para que esse azeite seja transformado na melhor forma possível. E, posteriormente, começa, então, a moagem dessa azeitona, é a moagem da azeitona inteira, que vai ter uma micropassagem em uma batedora, onde ela permanece lá há poucos minutos, porque o nosso azeite não tem o intuito de fazer muita quantidade, mas sim a qualidade, então qualidade, qualidade, qualidade. E, posteriormente, ela é separada em uma centrífuga, onde a gente tem a parte sólida, a parte da água e a parte do azeite, onde ele é pescado e, posteriormente, é filtrado, logo em seguida. Isso remete ao nosso azeite sabiá, uma expressão de qualidade, de explosão de aromas, que depois, quando for degustado, a gente vai experimentar e vai sentir, que faz com que esse azeite dure por muito tempo na garrafa, acondicionado da melhor forma. O grande objetivo nosso é ter um azeite de muita qualidade, que possa ser degustado por todos os consumidores brasileiros. Os nossos cuidados, desde a colheita até a parte final, a filtragem e o envase, nós, da equipe Sabiá, temos como meta e sempre vai ser cuidado para que esse azeite seja de altíssima qualidade para o consumidor principal. A grande diferença que o Sabiá tem é a dedicação, o carinho, o entusiasmo com a equipe que toca esse projeto. O azeite Sabiá, ele tem algo mágico, algo especial, e eu acho que esse mágico especial vem muito das pessoas que fazem esse azeite. Tudo o que a gente faz com amor, tudo o que a gente cria um vínculo ali, a gente consegue fazer com que o Sabiá seja especial. O que a gente passa para as pessoas também faz com que as pessoas também criem um carinho para o Sabiá. Isso nos encanta e isso faz com que a gente possa continuar e sonhar com muito mais nessa cultura. É um azeite que traz todo o sabor, todo o aroma daquilo que é a nossa terra. O que é o que a gente vende, azeite Sabiá, nascido em terras brasileiras e com o gosto de Brasil. Azeite Sabiá